Música Bom dia Leste, Norteeste e Minas! Sobe o som ou é o Gabigol? Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste É o nosso balanço geral Combinado não sai caro A partir de agora, Jequitonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce Vale do Leste, uma faixa da Zona da Mata Tá com a gente aqui Juntos, misturados e abençoados Chega na hora do almoço Sai na hora do cafezinho Balanço geral Com Nicomedes Felício Presente! Tô aqui! Ah, Júnior Massulo Põe o Edinho pra falar Este é Nicomedes Felício Este é Nicomedes Felício Sou eu mesmo, Edinho Notícia atualizada Sim! Informação também E entretenimento? Tem! Afinal Isso aqui é infotenimento É informação É entretenimento É o novo molde do jornalismo Que o balanço geral inovou em nível de Brasil, né? E a TV Leste assinou! Vem balançando na recorde Contícia e diversão É isso aí! Não me abandone! Vem comigo que esse dia é gostoso É um dia de lembranças Chamado universalmente de TBT Hoje é dia de TBT Quinta-feira, 12 de setembro de 2024 Uma lembrança Lembrança Evanique O que ele comeu ontem? Uma lembrança Lamonnier Alves O dia que você me conheceu Você lembra, Lamonnier? Foi impactante, não foi? Cara, esse dia Esse dia É um dia Onde se lembra? Uma lembrança Felipe Bebiano Sem ser macarrão na chapa Macarrão Sendo preparado Para colocar na chapa Ele só pensa País Uma lembrança boa Que não seja o Cruzeiro, País Quando o salário caiu na conta Falando em salário caiu na conta Alô, Dilma Ela está aqui Vamos dar um aplauso para Dilma Todo mundo batendo palmas para ela Ei, Dilma Essa gaveta sua cai aqui embaixo, hein, Dilma? No estúdio Ai Um dia Uma lembrança boa O dia que eu conheci Felipe Ribeiro Meu editorzão Sério Eu conheci o Felipe Ribeiro na Univale Ele chegou com um café Assim, num copo descartável E aí do outro lado Uma paçoquinha Colocou assim no café E falou assim Nós alunos de jornalismo Com o dedo, né? Amamos Tomar café com paçoca E virou Eu virei e falei assim Gente Não quero ser jornalista É dia de lembrança Manda aqui no WhatsApp Coloca aí Quem é que está lá aí? Pantera Já voltou, né, Pantera? Desculpa, Pantera Coloca aí, Pantera Pra gente aí o WhatsApp da TV Leste DDD 3399-111443 Pra você mandar uma lembrança No dia universal da lembrança Essas são imagens Ao vivasso da nossa supercâmbula No Pico da Bituruna No ar Rapaz, mostrando o parque Natural Municipal Que fica no Elva Mar Que já mostra claramente Um reflexo aí Do que está rolando Em Minas Gerais, né? Tudo seco Alerta daqui Dali Aroeira lá, Lamore Ó Hein? Aroeira, a árvore lá Ó É Agora Eu estou enganado, equipe Ali nós estamos mostrando Praticamente o Trilhas Bar Quem consegue confirmar É pra mim É o Trilhas Bar aí, ué O Trilhas Bar Onde vai ter o É, onde vai ter o Ibituruna Extreme 3 Edição 3 Ah A equipe da TV Leste Vai estar lá, fim Alô, Elvama Que maravilha Pega um pedacinho Da ilha dos Araújos E lá No topinho da sua imagem ali, ó É o São Tassísio Diz o Lamone Que já passou navio ali, Nike Passava navio ali, Lamone Seu pai falou isso? Nossa O Deus Passava navio ali É Eu não sei O que era em Valadares Na época do Edinho, não Porque Eu não lembro disso, não Tem também imagens Da câmera da TV Leste Que fica na sede da emissora Na Vila Rica Mostrando os bairros Vila Bretas E bairros São Paulo Lá no fundo Está o centro Governador Valadares E lá embaixo Lamone É Conselheiro Pena E lá E no fundão É Resplendor É E lá Depois daquela Última nuvem É Vitória Dá pra ver Onde você vai, né Temperatura pode chegar A 33 graus Umidade relativa do ar Variante 31 E 91% Eu gosto É da alegria Do balanço geral Isso é gostoso Viva o Leste O Nordeste Minas Vem comigo Porque tem informação No ar E o balaio Tá cheio